Então é hora de falar um pouco sobre Ben Affleck e o Batman. Então é isso meus amigos, muito recentemente eu estava pensando em fazer um vídeo sobre o lance do Ben Affleck e o Batman. Porque desde que foi anunciado o Matt Reeve dirigindo o filme, o Robert Pattinson assumindo o manto de Batman e com a divulgação recente do teste de câmera, apareceu muitas mensagens positivas em relação a tudo que está acontecendo com o The Batman. Mas tem muitas pessoas que estão ainda ressentidas pelo fato de que nós não veremos mais Ben Affleck atuando e sendo o Batman em um filme solo do Homem-Morcego. Bem na verdade o Batman do Ben Affleck não teve nenhum filme solo, era o que as pessoas muito queriam ver o Ben Affleck sendo o Batman em um filme solo. Só que devido a vários problemas isso não aconteceu e veio o Matt Reeves, veio o Robert Pattinson e assim por diante. Só que muitas pessoas culpam até o próprio Matt Reeves do fato do Ben Affleck ter saído do filme do Batman. Aliás o que foi o Matt Reeves que demitiu o Ben Affleck e que o Jeff Jones até fez toda uma sabotagem em relação ao roteiro do Ben Affleck do filme do Batman para tirar o ator aí da produção, não só com uma atuação né, produção, direção e assim por diante. Então tem muita gente que está chateadíssima ainda com esse fato do Ben Affleck não ser mais o Batman né. E joga, atira para todos os lados essa questão da culpa né. Só que agora recentemente, hoje até um dia que eu estou gravando, saiu uma matéria pela New York Times com uma entrevista com o Ben Affleck. Onde o ator falou todos os problemas que aconteciam na vida dele recentemente né. E um desses motivos aí, uma dessas conversas que levou ele a sair do filme do Batman né. Deixar o manto para outra pessoa viver este personagem. E muitas coisas estão relacionadas com a compulsão que ele tinha que era a bebida, a questão do alcoolismo que era algo muito forte em um determinado período da vida dele. Que foi bem no período ali onde ele gravou o Batman Superman, depois veio a Liga da Justiça, ele filmou um filme lá que é o Lei da Noite que não deu muito certo. Então a vida do cara teve vários problemas, aí teve o divórcio também dele né, que foi muito complicadíssimo, que aumentou a compulsão dele. Então teve várias coisas na vida do Ben Affleck que acabaram fazendo com que ele tivesse recorrido a sua compulsão com bebida. Até eu lembro que ele várias vezes foi para clínicas de reabilitação, tentar se livrar do vício, mas o negócio estava muito forte. Muito por causa da questão da depressão, ansiedade, coisas do tipo. Não entrando no fato aqui por exemplo da questão pessoal do divórcio dele e assim por diante né, e focando mais no homem morcego. Eu acho que é um ponto interessante essa entrevista em relação a vida do Ben Affleck, porque mostra muito bem o quão penoso estava sendo o homem morcego na vida do Ben Affleck. É claro que os outros pontos mais importantes como o divórcio e assim por diante a vida familiar dele, que é o grande catalisador da sua compulsão né. Mas todas as questões envolvendo as críticas que ele sofria no filme do Batman vs Superman, até mesmo da Liga da Justiça que acabou sendo um fracasso, aumentaram a compulsão dele em relação a essa questão da bebida né, para enfrentar as críticas ele teve que recorrer a marvada aí. E eu lembro que em algumas entrevistas assim a gente via que o Ben Affleck não estava muito feliz nesse lance de falar sobre Batman, ou mesmo sobre a questão dele estar produzindo, dirigindo, roteirizando um filme do homem morcego. Você via uma espécie de desgaste no semblante dele em relação a esse assunto né. Tudo começou mais ou menos ali na época do Batman vs Superman com aquela famosa entrevista onde tem o Sad Africa ali né, com aquela musiquinha lá, ele olhando para o horizonte e assim por diante né. Você via que as coisas talvez não estavam indo da maneira como o Ben Affleck planejou em relação a sua atuação como homem morcego. E as coisas culminaram um momento, como é citado na entrevista aqui que ele fala, que ele chegou a apresentar o roteiro do filme do Batman para algum conhecido, alguma pessoa ali que ele tinha mais contato né. E leram o roteiro dele e falaram, pô esse roteiro tá legal mas nós temos receio que você siga em frente com ele e acabe se matando com a bebida. Depois passar de novo por todo o lance que aconteceu com o Batman vs Superman, com o filme da Liga da Justiça, num filme que as pessoas estavam depositando demais, demais nele, talvez fosse algo muito perigoso para o Ben Affleck. Porque vamos lá, vamos pensar comigo aqui né, isso é um ponto que eu sempre relevei em relação ao Ben Affleck sendo o Batman e produzindo esse filme todo né. As pessoas esperavam do Ben Affleck o melhor filme do Batman de todos os tempos, porque ele é um cara que é talentoso. Ele fez lá o roteiro do Argo, ele ganhou Globo de Ouro de Direção, ganhou como produtor lá melhor filme pro Argo e assim por diante. As pessoas esperavam uma grande coisa do Ben Affleck sendo o Batman e ir produzindo o filme do Homem Morcego. E o Batman não é um personagem assim que ele não tem filmes bons né, ele tem muitos filmes bons. Tem os filmes que a galera ama do Tim Burton, o Cavaleiro das Trevas é considerado um dos melhores filmes de quadrinhos né, se não o melhor. Então é um nível muito alto a se alcançar e atender as expectativas da galera que curte o Ben Affleck e que curte o Batman assim por diante. Porque o fandom no Batman não é muito fácil meus amigos, vocês sabem muito bem disso, todos nós aqui estamos fazendo parte desse fandom e a gente é bem crítico né, temos que admitir isso. Às vezes até tem uma galerinha que é mais complicadinha ali nessa questão de criticar e assim por diante. Então com certeza não seria algo fácil pra ele e você passar por isso tudo estando debilitado fisicamente e mentalmente com certeza seria um problema muito grande pra ele. E é uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo ainda quando rolavam esses boatos dele ficar ou não ficasse no Batman, se ele ia dirigir ou não o filme, se ele ia estrelar pelo menos o filme. A gente via assim que ele não estava muito mais afim de ser o Batman, as coisas não saíram como ele queria. Por mais que ele seja um fã de quadrinhos, ele gosta de quadrinhos, ele gosta desses personagens lá do Demolidor. Ainda assim pesava todos esses problemas pessoais na vida dele. E eu entendo o lado dele, tipo, de ficar, putz, eu vou interpretar esse personagem, mas nesse momento eu não estou afim de interpretar esse personagem, por mais que eu, porra, acho puta de um personagem. Era visível assim que o Ben Affleck estava muito incomodado com esse papo vendo o Batman, as pessoas perguntando pra ele também, e o filme do Batman, cadê o filme do Batman, assim por diante. E ele, porra, mano, você só pergunta sobre o tal do filme do Batman, eu estou fazendo um trilhão de outros filmes, pergunte sobre esses outros filmes, por favor. Eu até pensava comigo, pô, se ele não quer mais ser o Batman, poxa, vambora, pessoal, não adianta a gente ficar insistindo numa coisa que talvez não dê certo, talvez seja algo até perigoso pra uma pessoa em específico, né. E não é como se o Ben Affleck estivesse interpretando o personagem de quadrinhos pela primeira vez e sendo criticado por causa dele, né. Teve o Demolidor lá, que ele também até hoje em dia sofre por causa desse filme, né, e aí teve todos os problemas envolvendo o Batman nesses dois filmes, que também foi um problema pra ele. Então, enfim, não tem sido fácil a vida dele envolvendo essas questões de personagens, de quadrinhos e assim por diante. Então, o fato dele ter entregado a capa, o banto do Batman passado pra frente, talvez tenha sido melhor pra ele, pessoalmente, né, na vida dele. E pra ele seguir outros projetos que façam ele ser mais feliz. Porque eu acho que essa era a única maneira, assim, do Ben Affleck realmente conseguir se sentir bem consigo mesmo, meus amigos. Porque essa pressão toda, esse nível de ansiedade que tava criando nele, não deveria ser fácil. E a galera que vive com esses problemas, essas doenças alimentais, sabe que não é fácil esse tipo de coisa. E não me entendam mal aqui, eu sei que tem muitos fãs do Batman do Ben Affleck, eu gosto muito do Batman do Ben Affleck também. Eu, particularmente, gosto de todos os Batmans. Todos os atores que interpretaram o Batman colocaram uma pitada de coisas interessantes no personagem, né. Eu sei que tem pessoas que odeiam, por exemplo, os filmes do Batman, do Schumacher, mas eu acho que o Val Kilmer e o próprio George Clooney até fizeram coisas interessantes com o personagem, né. Eu sou muito fã do Batman no Christian Bale porque eu sempre imaginei o Christian Bale sendo o Batman, né. Pra mim foi uma coisa que encaixou muito bem o ator com o personagem. Eu acredito que talvez o melhor Batman seja o do Adam West, porque ele interpretou um Batman que era muito fiel ao Batman que tinha nos quadrinhos naquela época. E eu acho que o Ben Affleck, assim, com o Batman, ele fez uma coisa interessante. Eu acho que o Batman vs. Superman não é um filme que eu concordo muito com a figura, que o Batman está lá, mas dentro da proposta do filme eu acho interessante como o personagem vai de um vilão e no final acaba entendendo o propósito dele e querendo se tornar algo melhor do que simplesmente um cara que sai matando todo mundo. Aí tem o filme na Liga da Justiça que o Joss Whedon ferrou tudo, né, então esse a gente desconsidera, né. Mas eu queria muito ter visto um filme estrelado aí pelo Ben Affleck, pelo menos estrelado. Ou talvez, na melhor das hipóteses, dirigido ou roteirizado com o Ben Affleck que ele quisesse efetivamente fazer aquilo, sabe. Que ele tivesse descansado mentalmente, que ele tivesse bem consigo mesmo pra poder fazer esse filme da maneira como estava sendo exigido. Eu acho que poderia ter sido um filme bem interessante. Eu já fiz até um vídeo aqui com alguns boatos, rumores que surgiram anos passados aí, dizendo como seria esse filme do Ben Affleck, né. E ia ser uma coisa talvez interessante, envolvendo o Azul Arkan ali, que poderia ter mostrado uma persona diferente ali envolvendo a figura do amor cego. Talvez teria sido interessante aí, né. Mas o fato é que às vezes as coisas não podem acontecer da maneira como os fãs querem, da maneira como nós queremos. Muitas vezes nós temos que pensar de uma maneira empática em relação ao que a pessoa, o ser humano está vivendo ali. Entender que às vezes os nossos desejos precisam estar abaixo do que essa pessoa realmente necessita. O que eu acho interessante talvez é que pode-se desta maneira, com esta matéria e essa entrevista do New York Times, encerrar um pouco os boatos que surgiam na internet aí, né. De galera que estava atacando até o Matt Reeves, quando ele divulgou lá o teste de câmera, dizendo que o Matt Reeves que ferrou tudo, né. Que acabou com o Batman do Ben Affleck. Eu acho que dá pra pelo menos a galera ficar um pouco mais tranquila e tentar aceitar esse novo Batman que hoje vamos ver, né. Que é o Robert Patton, né. Porque na minha cabeça o Batman nunca vai ser uma única pessoa, nunca vai ser um único ator. E nunca vai ser uma única pessoa nos quadrinhos também, nas animações e assim por diante. Você sempre vai ver vários Batmans surgindo ao longo do tempo. Nós tivemos o Batman do Adam West, nós tivemos o Michael Keaton e assim por diante. Várias pessoas deram a sua pegada em relação a esse personagem. E a única maneira do personagem continuar relevante, na minha opinião, é que tenha sempre esta troca de atores, esta troca de diretores e assim por diante. E como eu disse, cada ator aí colocou a sua pitada dentro do personagem e o Ben Affleck vai ser o cara que estará imortalizado dentro da história do Homem Orcego também, né. Isso a gente nunca vai tirar. O cara tá lá dentro do Hall toda vez que fizerem lá uma exposição de 85, 90 anos, 100 anos, a armadura do Batman do Ben Affleck estará lá junto com a armadura do Michael Keaton, do Batman, do Christian Bale, do Val Kilmer, do George Clooney, a roupinha lá do Adam West e assim por diante. Porque ele faz parte desta galeria também e sempre será lembrado, né. Então é importante ressaltar isso também pra você que é fã do Batman do Ben Affleck, né, que o fato de ele deixar de interpretar o personagem não tira o fato do que ele já viveu do personagem. Então você pode ficar sossegado mesmo. Se você acha ele o melhor Batman de todos, bom pra você e continua achando, meus amigos. Isso nunca vai mudar na sua concepção, né. Só que a gente tem que aceitar que outras pessoas virão também, né. E temos que aceitar também que talvez essa tenha sido... talvez não. Quase certeza essa foi a melhor opção pro Ben Affleck pra ele seguir com a vida dele e ser feliz. Então é isso, meus amigos. Dando minhas considerações aqui dessas questões envolvendo Ben Affleck, Batman, Matt Reeves, Robert Pattinson e assim por diante. Acho que como fã do Batman eu venho amadurecendo minhas ideias em relação ao personagem e tenho aceitado tudo que tem rolado do universo amorcego, né. Tem coisas que eu ainda critico, tem coisas que eu não curto ainda. Mas uma coisa que eu posso ressaltar pra vocês é o seguinte, meus amigos. É que cada vez mais eu respeito as opiniões alheias em relação ao que as pessoas gostam ou não gostam do amorcego. Eu, por exemplo, odeio Batman que ri, mas eu vejo muitas pessoas gostarem. E beleza, vocês não estão errados em gostarem do personagem. Posso ter meus motivos e mais pra frente eu devo fazer um vídeo dizendo por que eu não gosto dessa faceta do Batman, do Batman que ri, coisa do tipo, né. Mas eu sei respeitar as pessoas que gostam disso, né. Os amigos lá da Batcaverna, o Gabriel e o Marcelo adoram o Batman que ri. E, porra, eu acho bacana eles curtirem esse personagem, né. Tem pessoas que amam o silêncio. Eu não gosto. E eu sei respeitar elas gostarem do silêncio. Porque a gente tem que ser assim, meus amigos. Temos que respeitar o que as pessoas gostam do personagem. O personagem não tem uma só faceta, não tem só um ator, não tem só um diretor. O Batman é o Batman por várias pessoas estarem trabalhando com esse personagem, né. Então é isso, meus amigos. Minhas considerações feitas aqui agora. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a essa questão do Batman do Ben Affleck. Ou essa questão da galera atacando o Matt Reeves, por exemplo. E assim por diante. Por causa dessa demissão que o Matt Reeves fez do Ben Affleck. Que não existiu. Nunca existiu esse negócio. Traga seu comentário aqui embaixo. Bem como curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado de novos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.